Oi pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo no nosso canal, o vídeo de hoje vai ser bem diferente pessoal vou fazer um vídeo de hoje reagindo a um vídeo falando um pouco da nossa história aqui de São Luiz do Maranhão tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, fica até o final porque vocês vão se admirar com tanta beleza que tem aqui na nossa cidade tá bom? Não se esqueça de deixar o like, o comentário do que vocês vão achar do vídeo da história também aqui da nossa cidade tá bom? Se vocês querem que eu continue fazendo esses vídeos, vocês deixem aqui no comentário, tá bom? E se inscrevam no canal, você que não é inscrito e ative o sininho de notificações Então, vem comigo pra mais esse vídeo Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a nossa telinha aqui do telefone Só um minutinho Pronto, apareci aqui pra vocês Vou mostrar agora pra vocês, vamos lá pro YouTube agora pra gente fazer esse vídeo Vou colocar aqui no vídeo que a gente vai tá reagindo, tá bom? É esse vídeo aqui pessoal que nós vamos estar reagindo É, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vou aumentar um pouco aqui a tela Pra ficar mais próximo de vocês E é esse canal aqui pessoal que ele vai tá falando um pouco da nossa história aqui E eu vou mostrar pra vocês E vocês vão acompanhar comigo Nós vamos reagir junto a esse vídeo, tá bom? Bora lá começar É o Zinga aqui E hoje vamos falar sobre São Luís do Maranhão E todos os motivos que fazem da única cidade brasileira fundada Fiquem atentos, muitas histórias boas aqui pra vocês estarem acompanhando, tá bom? Se você tá gostando do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o dedão Deixa o like É hora de aprender mais um monte de coisas legais Isso mesmo pessoal, vamos aprender Salve, salve Então, bora lá Bem, você sabe que São Luís é a capital do Maranhão, certo? Se não sabia, pelo menos agora tá sabendo E lá vivem mais de 1 milhão e 100 mil pessoas Sendo a quarta cidade mais populosa do Nordeste E sim, Maranhão fica no Nordeste, politicamente falando Localizados no mapa, eu preciso dizer que São Luís é a única dentre as capitais estaduais Que não tem origens portuguesas, apesar de ter muito de Portugal em sua arquitetura É meio maluco isso, mas eu explico São Luís foi fundado em 8 de setembro de 1612 por dois franceses Daniel Delatouche e Flávio E se você acha que eles queriam fazer uma torre Eiffel aqui no Brasil O Brasil se engana por dois motivos Primeiro, porque a torre Eiffel ainda não existia E segundo, porque o objetivo era estabelecer a França equinocial em terras do Piniquim Preciso nem dizer que não deu muito certo Já que o povo de São Luís não fala francês Mas naquela época se escrevia Saint-Louis Em homenagem ao rei da França, Luís XIII Mas três anos depois, em 1615, o sonho acabou graças aos portugueses Nem a aliança dos franceses com os nativos indígenas foi suficiente para manter a tal da França equinocial A salvo dos lusitanos Mais tarde, os holandeses também tentaram dominar a região Mas novamente três anos depois, em 1645, os portugueses botaram esses também para correr E nessa época, de fato, foi que iniciou a portuguesa É na cidade, pessoal Vai já aparecer fotos lindas para vocês verem E depois dessa breve explicação Eu tenho duas coisas muito importantes para dizer Chupa a França e chupa a Holanda E aqui um detalhe interessante Quem nasce em São Luís tem dois gentílicos São Luizense e Ludovicense E Ludovicense Aí E o legal disso é que Ludovicense vem de Ludovico Que é uma versão em latim de Ludovico Que é uma palavra alemã que significa guerreiro e luz E o que é que Ludovico tem a ver com São Luís? Tudo, basicamente, porque os franceses traduziram essa palavra para Lui Então, no meio dessa história toda, o negócio meio que acaba fazendo sentido A história faz tudo parecer mais interessante do que já é, não é? Mas falamos agora algumas curiosidades e façam Vamos lá, pessoal Vocês vão gostar agora Prestem, fiquem atentos, tá bom, pessoal? Prestem atenção Lindo, gente, minha cidade Muito bonita mesmo A cidade foi projetada pelo engenheiro Frias de Mesquita Que procurou dar uma forma de grade às ruas O que lembra muito um tabuleiro de xadrez E que facilitou o crescimento da cidade de forma ordenada E como você ficou sabendo, lá no vídeo do Maranhão O estado tem a maior variação de marés do Brasil E São Luís é onde podemos ver isso da melhor maneira A cada 12 horas acontece um ciclo de maré na cidade que varia de 5 a 6 metros Sendo que algumas vezes já chegou a 8 metros Isso mesmo, pessoal? E acredite, porque em João Pessoa, na Paraíba, a variação é de apenas 2 metros Pra você ter uma ideia O porto de Itaquim é um dos mais profundos Lindo nosso porto de Itaquim, pessoal É verdade É um que tem as melhores estruturas para o comércio exterior brasileiro Também São Luís é a Jamaica brasileira desde os anos 80 E até hoje o reggae é um dos ritmos mais ouvidos da cidade São Luís é a cidade dos azulejos Lindos, lindos azulejos no centro histórico, pessoal Sim, mesmo Lindo nosso centro histórico, pessoal Vale a pena vocês virem conhecer a nossa cidade Lá na França existe uma cidade chamada de Cancale E ela celebra o aniversário de São Luís desde sempre A galera de lá tem um baita orgulho do navegante que veio pra cá desbravar a nossa região E celebram muito essa conquista Eu só não sei exatamente se eles sabem que essa conquista durou só há 3 anos Mas deixa lá eles fazendo as festinhas Também São Luís é a terra de Aloysio de Azevedo, Gonçalves Dias e Graça Aranha Ainda Maria Firmina dos Reis, a primeira escritora negra do Brasil Muita história, pessoal Vale a pena vocês conferirem o nosso vídeo até o final Sim, mesmo Isso é a cultura aqui da nossa cidade, pessoal O São João, o tambor de crioula Que é uma roda de dança de origens africanas A quadrilha e a famosa dança portuguesa Que mantém viva a cultura lusitana em terras brasileiras São Luís é uma cidade de outro mundo, não é? Nasceu francesa, se criou portuguesa Quase que foi holandesa E hoje é bem brasileira E agora eu quero te mostrar tudo que tem de mais legal nesse paraíso brasileiro E se você está gostando do conteúdo Compartilhe o vídeo adiante pra que mais pessoas do Brasil Deixe um like, pessoal, no nosso vídeo Conheça esse exemplo que é a São Luís do Maranhão E se você quiser dar uma ideia Vamos lá pra conhecer a cidade Vai mostrar algumas fotos lindas da nossa cidade, pessoal Entra aí no nosso grupo do Telegram Que está aqui na descrição Começando pelo Centro Histórico de São Luís Essa é uma região da cidade cheia de ruas estreitas Herança dos portugueses, né? É verdade Palácio dos Leões Onde mora o nosso governador pessoal Muito lindo mesmo Muito linda, pessoal Durante a noite Beleza sem quadra Vale a pena vocês conferirem Virem conhecer a nossa cidade Convento das Mercedes, pessoal Ia muito, não era criança Com a escola A escola levava nós pra lá Pra assistir os espetáculos Que eles faziam muito lá pra nós Ainda não fui aí, pessoal Mas é muito lindo mesmo Ainda não fui Centro Histórico também Muito lindo mesmo, pessoal Biblioteca pública Biblioteca pública Que tem no centro da cidade Pessoal também fui muito lá Quando eu era criança Pesquisar Quando ainda não tinha Internet assim Acesso a todo mundo Tinha internet, né? Eu ia pra lá fazer O trabalho da escola Muita coisa bacana mesmo Coloca aí, gente No comentário Se vocês já conhecem a nossa cidade Se vocês têm desejo De vir aqui conhecer a nossa cidade E gostar muito de cabelo A Praça dos Poetas O Museu do Reggae Que é o único do mundo Fora da Jamaica O Museu da Gastronomia Maranhense A Casa do Tamor de Criula A Casa de Nhozinho O Seprama Que é o maior centro de artesanato Da cidade O Bairro da Madre Deus E seu famoso carnaval E me desculpa Por ter utilizado a foto errada No vídeo do Maranhão Às vezes essas coisas Ainda o Parque do Bom Menino O Sítio Peraíba O Sítio Tamancão A Igreja Nossa Senhora do Carmo O Jardim Botânico O Parque Botânico também A Praça Benedito Leite A famosa feirinha de domingo de manhã A Rua do X A Praça Pedro II Com os três poderes do Maranhão E outras cocitas A Estação Ferroviária O Parque João Paulo II Onde o Papa celebrou a missa Em 1991 O Parque Botânico Lindo, gente Esse Parque Botânico Eu já fui lá Vale a pena conferir, pessoal Muito lindo mesmo E bem grande lá Coloquem aí, pessoal O que vocês acham Da gente fazer esse vídeo aqui também Reagindo a esse vídeo, né Linha da Casa do Maranhão também Que apesar do nome É um paraíso histórico E cheio de piscinas naturais E atividades no meio da natureza E por fim O Cais da Sagração Que é uma obra de 1841 Mas agora eu sei Você deve estar aí pensando Mas e o Zinga Se São Luís é uma ilha Onde é que estão as praias? Aqui com elas Fiqueiro Gafanhão Vamos ver as praias agora, pessoal Lindas as praias daqui Muito bonito mesmo Não é porque eu moro aqui não, pessoal Mas é porque realmente É muito belas mesmo as praias Nós também encontramos a ponta da areia A praia do Caolho A praia do Olho d'água A praia do Olho d'água A praia do Olho d'água fica aqui pertinho Da minha casa, pessoal A praia do Olho d'água A praia do Arassagim E a praia também Com uma vista única de São Luís Esse é um centro histórico Que vale a pena conhecer Conferir Vale a pena vocês conferirem E então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? Se vocês gostarem do vídeo, pessoal Não se esqueçam de deixar o like de vocês E de dizer aqui no comentário Se vocês querem que eu continue fazendo Esse tipo de vídeo aqui E se vocês gostaram de conhecer um pouco mais Da minha cidade, tá bom, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!